E sobre este assunto, a TCV promete ouvir a administração da TACV nos próximos dias. A questão do financiamento é um dos grandes bloqueios que os jovens do Maio enfrentam para implementar os seus próprios negócios. A constatação é do Presidente da República, que reuniu-se com potenciais jovens empreendedores da ilha. O Presidente da República fez estas constatações na visita efetuada à incubadora Maio Business, que está a levar a cabo a segunda edição do Acelerate, programa de aceleração de ideias e negócios. Após ouvir o seu diretor executivo e os participantes no programa, José Maria Neves considerou que há vontade, há ideias e há projetos. O que falta é o financiamento. Nós temos que procurar soluções para os problemas. E temos de ter uma perspectiva muito pragmática. Há um bloqueio aqui que tem a ver com o financiamento dos pequenos projetos. Os jovens têm ideias e agora temos de ajudá-los a concretizar essas ideias. E eventualmente criar mecanismos inovadores para o financiamento desses pequenos projetos. Não são grandes projetos para que os jovens possam concretizar as suas ideias. Veja que às vezes com 10 mil contos podemos apoiar 10, 15 projetos desta natureza. Então é importante prestarmos atenção a esses elementos mais micro e que podem ajudar a resolver problemas que as pessoas estão a viver lá no terreno. Neves acredita que, gendo os seus próprios negócios, estarão cada vez mais em moderados, evitando muita dependência que se verifica no país. A minha presidência está muito voltada para a ideia do empoderamento do indivíduo, das pessoas e da sociedade. Temos de ter uma sociedade civil vigorosa, temos de ter pessoas com autonomia e com possibilidades de aproveitar as oportunidades que existem. Então temos de dialogar, temos de criar hábitos mentais para reduzirmos a independência em relação ao Estado e para assumirmos um outro protagonismo no processo global de desenvolvimento do nosso país. Então essa visita ao Business Center foi muito importante porque permitiu-me ver jovens que estão a sonhar, que têm ideias e querem fazer coisas novas para o desenvolvimento da Ilha do Maio. E Maio está num bom momento. Está a preparar-se para fazer o take-off. Então temos de ter essa perspectiva positiva de começar a andar e a criar as condições para que o Maio possa efetivamente dar o salto rumo ao desenvolvimento. O Presidente da República comprometeu com os jovens do Maio de fazer chegar essas preocupações às entidades com responsabilidade na matéria.